A síndrome do pânico tem influência de espíritos nos nossos pensamentos? Então, veja, geralmente a síndrome do pânico tem uma associação com a mitral aqui, com uma dificuldade, tá bom? Bombeamento do sangue e tal, então a circulação às vezes, né? A gente tem que ver também a glandular, bom, a tiroide. A tiroide também, ela dá muitos problemas emocionais, entendeu? O hipo e o hipertiroidismo. Eu mesmo tive um período, síndrome do pânico, tinha uma disfunção na tireoide. Chego a 11 pontos qualquer coisa. Então, nós temos que ver o físico e temos que ver também o lado espiritual. Não negligenciar nenhum deles. Não negligenciar nenhum dos dois, tá? Então é super importante, tá bom? Perfeito. Atacar por todos os ângulos. Sim. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar. Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec. E aí E aí E aí